A questão foi essa aqui, meio mais dois terços, igual a três quintos. Aí eu coloquei, está certo ou é errado? Essa questão está errada, por quê? Eu vou explicar agora para vocês. Eu repeti aqui de novo a fração, certo? Com fração, como é que a gente faz uma soma de frações? A gente tira o MMC de 2 e 3, que são os denominadores. Sim, tirando o MMC de 2 e 3, como é que a gente faz o MMC? É o menor múltiplo comum, né? De dois números. Ou faz pela tabuada, você faz a tabuada do 2 e do 3 e vê qual o menor número que está em ambos. Ou faz pelo método da decomposição. Ou fatoração, né? Fatora primeiro por 2, 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá, repete ele, aí depois por 3. Aqui continua 1 e 3 por 3 dá 1, aí multiplica. 2 vezes 3, 6. É a mesma coisa aqui na tabuada. Ó, aqui tem 6 e aqui tem 6. Estão em ambas as tabuadas e é o menor. Aí eu sei que é 6, né? O MMC. Aí o que eu faço agora? 6 dividido para 2. 3. 3 vezes 1. 3. Mais. Daqui esse mais. 6 dividido para 3. 2, 2 vezes 2, 4. Aí eu somo, vai dar 7 e conservo 6. Então a resposta é 7 sobre 6 e não 3 quintos. E aí eu somo, vai dar 7 e não 3 quintos.